Hoje, dia 10 de janeiro de 2022, a gente hoje perdeu um grande cavalo. Não só um grande cavalo, também é um grande amigo, chamado Toquim. Um cavalo manso, bem esperto, ligeiro pra trabalhar, sempre bom no serviço. Manso até demais, nunca fez nada de errado, nem quando ele tava bravo. Porque cavalo é igual ser humano, uma hora tá bem, uma hora tá mal. Mas ele sempre tava bem, nunca tava mal pra ele, o dia nunca tava ruim pra ele. Mas infelizmente, hoje chegou o dia dele partir, uma tragédia, uma cobra, pegou ele na fazenda talhado. Eu tô aqui na minha fazenda gravando esse vídeo pra vocês, pra dar o recado. É triste, eu tô aqui hoje pra fazer esse pequeno vídeo, pra falar o meu sentimento pelo Toquim. Um cavalo que eu comecei a gravar uns vídeos nele, nem foi pelo Mustang, foi por ele. E infelizmente, chegou a hora dele partir, né? Nós estamos nesse mundo só de passagem. Tamo aqui só pra fazer nosso legado, nossa história. E é isso daí, moçada. Infelizmente o Toquim acabou morrendo hoje, dia 10. Dia 10 não, ele morreu dia 9, né? Porque hoje é dia 10 que eu tô postando o vídeo hoje. E é isso daí. Infelizmente, uma cobra pegou o Toquim. Eu acho que ninguém viu na fazenda, eu não tô lá. Só recebi a notícia pelo celular da minha tia. E eu vou pedir os meninos pra mandar um vídeo do Toquim morto, pra mim ver se eu consigo postar no YouTube. Mas eu acho que não vai ter como, porque... Até o do pequeno o YouTube cortou. Mas infelizmente, eu tô aqui pra fazer uma pequena homenagem pro Toquim. E obrigado por tudo, Toquim. Eu aprendi a andar em você, a Evne. Os meninos também ainda fazendo, que muita pessoa aprendeu a andar nele, né? Porque é um cavalo manso, ligeiro, bem esperto. E meu legado tá marcado que o Toquim vai falar. Pouco falado e muito respeitado, Toquim. Nós chamamos, hein, aqui de cima, nós tá te vendo aí. Não, nós aqui de baixo tá te vendo aí de cima, né? Porque deve tá lá em cima uma hora dessa. E galera, minha voz tá ruim assim, porque eu tô de Covid. Tô afastado, tô aqui sozinho na roça. E esse daí, eu falo um pouco, tenho que parar um pouco, porque eu fico sem voz, sem ar. Covid não é a coisa fácil. Eu achei que era um trem mais fácil de lidar, mas nem é não, é difícil, hein? Então galera, vou fazer uma pequena homenagem pro Toquim. Vou colocar uns vídeos dele, umas músicas. E vocês vão acompanhando aí. E Toquim, de onde você tá, forte abraço pra você, hein? Logo, logo nós se encontremos aí nesse mundo. Porque nós tá aqui só de passagem, né? É triste, gente, é triste. Mas acontece, né? Acontece, acontece. Ô, vontade de tá lá na Fazenda Talhado. Eu ia pra lá, gente, pra gravar ele. Mas, infelizmente, eu peguei Covid, não vai ter como. Então, eu vou fazer uma homenagem com ele, com os vídeos que eu tenho dele, com as fotos. E vocês vão acompanhar aí, tá? Tô de Covid agora, vou sair só semana que vem. E é isso aí. E o Nelor Pintado eu ia buscar amanhã, não vai ter como também. Porque agora eu tô de quarentena. E vou buscar o Nelor Pintado semana que vem. Então é isso aí, moçada. Infelizmente, o Toquim se foi. Não vai ter mais vídeo com ele. E é isso aí. E fica com a homenagem aí, do Toquim. Forte abraço, hein? Moçada, não fica triste. Bora ficar alegre. Porque é vida que segue, hein? Aô, meu grande parceiro, Toquim. Tudo nessa vida passa. Assim como o seu tempo aqui passou. Mas o que importa mesmo, é o que vai ficar. As lembranças de você correndo e alegrando. Vindo me mostrar o verdadeiro significado do amor. Toquim, o que nós tem de você agora é só saudade, né? Vem me. Tchau, tchau. 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 Tchau.